Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Hoje, amigo ouvinte, veremos que outra forma de exploração, que outra manifestação do desamor entre os próprios israelitas, foi os altos juros cobrados por seus próprios compatriotas que tinham condições financeiras melhores. Vamos ler primeiramente o que está em Neemias capítulo 5, versos 6 a 8. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras muito me aborreci. Aqui é o profeta Neemias falando. Depois de ter considerado comigo mesmo, reprendi os nobres e magistrados e lhes disse Sois usurários, cobradores de juros, de usura, cada um para com seu irmão e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis, vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Jeremias ficou muito aborrecido, porque se Neemias e outros haviam trabalhado, dado do próprio dinheiro para resgatar os irmãos que eram escravos de povos pagãos por causa de dívidas, Seria um grande absurdo que agora os próprios israelitas, mais abastados, vendessem os seus irmãos ou comprassem os seus irmãos para serem escravos, desobedecendo abertamente a lei de Deus. Mesmo que esta prática fosse socialmente e legalmente aceita entre as culturas da época, não era a vontade de Deus isso. Os pais, naquela época, tinham o direito de vender os filhos para pagarem suas dívidas ou venderem a si mesmos. E Deus, percebemos no Antigo Testamento, ele regulamentou esta prática em Israel, exigindo que o credor libertasse o seu escravo a cada sete anos. Depois que este pagasse a sua dívida, deveria ter a liberdade. E Deus, amigo ouvinte, ao regulamentar isso, porque era algo muito comum nas culturas da época, enquanto Deus regulamentava e reeducava o seu povo para não praticar isso com mais ninguém, nós lemos em Êxodo 22, uma orientação clara de Deus a respeito do assunto e que estava sendo transgredida nos dias de Neemias. Em Êxodo 22, 25 a 27, lemos o seguinte, Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como o credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares empenhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre e a veste do seu corpo, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Deus havia proibido que um israelita cobrasse juros de outro israelita, e que se um israelita pegasse como penhor algo que alguém precisasse muito, como, por exemplo, uma veste, deveria, durante a noite, restituir isto para a pessoa, para que ela pudesse se cobrir. Então, Deus, amigo ouvinte, não aceitava o seguinte fato, que durante um período de grande dificuldade econômica por eles estarem no cativeiro, uns explorassem os outros, ao invés de ajudarem uns aos outros. Amanhã, amigo ouvinte, veremos qual foi, qual foram as ações que o profeta Neemias tomou para resolver este problema, para que você e eu também aprendamos como devemos agir quando vermos nossos irmãos desobedecendo ao Espírito da lei, que é o amor. E não se esqueça de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link para fazer parte do meu grupo no Telegram, que será informado acerca do meu seminário para adolescentes, um seminário sobre adolescência. Será muito importante também que você não desative as notificações, para que você não perca informações importantíssimas. Fica com Deus e até uma próxima.